Salve galera, Filmeiras Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí E dessa vez rapaziada, tamo começando um vídeo pesado, a gente tá indo lá colocar isso filme no polo Vou ver como que vai ficar mano, eu tô meio em dúvida se eu coloco ou não mano Sabe aquela dúvida que você acha que não vai ficar da hora, que você acha que vai ficar da hora Então tá uma dúvida meio cruel galera, a gente tá indo pra lá, vamos ver né A gente vai colocar um insul filme, não sei se eu coloco uns 70%, 60% Eu não quero nem muito escuro, nem muito claro também né, pra tá onde está aqui no carro por fora E vamos ver como que vai ficar né, a gente vai tá indo lá vendo os preços, vamos ver como que é Eu vou também num lugar bom, porque é complicado também ser ir num lugar assim que coloca assim E depois começa a desbotar os vidros, porque o Voyage que eu tinha colocado O cara colocou de qualquer jeito, juntou bolha e eu tive que tirar em casa mesmo Eu tirei e vamos ver como que vai ficar mano, a gente tá indo pra lá, vamos acompanhando o vídeo aí Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilha pra geral aí, tamo quase batendo 9 mil inscritos rapaziada Então compartilha e vamos nessa mano Vamos dar partida aqui no polo Eu não sei se eu mostrei pra vocês aqui galera, que eu envelopei essa parte aqui ó Do painel, ficou muito top Comprei aqueles papel de envelopamento Papel não, não sei se é papel mano que fala Mas é um envelopamento, envelopei aqui, acho que deu um destaque A gente vai tá comprando mais disso aqui galera ó Friso, isso aqui é um friso lateral de para-choque né A gente vai tentar fazer um negócio aqui no carro que eu tô com um projeto aqui ó De colocar na porta aqui mano, tá ligado Fazer uma fita até aqui ó Aí juntando, na hora que fecha, ela se encontra aqui ó, nessa parte E aqui também ó, ali também E seguindo lá atrás E seguindo aqui atrás também né galera Que eu vou colocar aqui ó Pra dar o destaque e morrer lá no finalzão lá do Da porta de trás Eu acho que vai dar bastante estilo Esse aqui é o friso lateral né De para-choque E eu já vi muitos carros com isso aqui ó, dentro E eu curti hein mano Aí eu vou fazendo o meu, vamos ver como vai ficar galera Espero que vocês curtam, então bora pra lá mano Ó o barulhão Curtiu né, então bora pra esse rolê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí